Três pessoas foram presas, drogas e celulares apreendidos na cidade de Joaíma. A operação foi em combate a uma organização criminosa que promove o tráfico ilícito de drogas na região, né? E o Fantônio Peixe está chegando para contar para a gente de Joaíma, no Vale do Jequitonha, Fantônio, por favor. Nicolabédias, na verdade, é a maior apreensão de droga na cidade de Joaíma somente esse ano. E a polícia está à procura das pessoas envolvidas no assassinato de um homem na cidade. Nós falamos aqui sobre esse caso do cidadão que foi assassinado na porta de casa, diante dos parentes. E a polícia, nas buscas, conseguiu prender os três adultos, apreender uma barra de maconha, de substância análoga à maconha, mas porções semelhantes da mesma droga, substância semelhante a crack, três celulares, balança de precisão, materiais para comércio de entorpecentes. Então, é a polícia que, quando sai para buscar um objetivo, no caso, as pessoas envolvidas no homicídio, acaba por encontrar outra, que é combater o tráfico de drogas. Isso é muito importante para dar paz e tranquilidade à cidade de Joaíma, Nicolabédias. Então, aí o trabalho é específico, mas continua as buscas aos autores desse homicídio. E aí o trabalho é específico, mas continua as buscas aos autores desse homicídio.